O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre a legalidade de demissões em massa sem prévia negociação com os sindicatos. A medida se refere à dispensa coletiva de 4 mil funcionários pela Embraer em 2009. A suspensão foi causada por um pedido de destaque do ministro Dias Toffoli. O tema era julgado em um recurso com repercussão geral pautado no plenário virtual, ambiente em que os ministros têm um prazo para votar por escrito remotamente. Com o pedido de destaque, o caso deve ser remetido ao plenário físico, em que as discussões têm sido realizadas ao vivo por videoconferência devido à pandemia de covid-19. Cabe agora ao presidente do Supremo, Luiz Fux, reinserir o assunto na pauta de julgamentos. No caso, é questionada a dispensa coletiva de 4 mil funcionários pela Embraer em 2009. Em geral, a Justiça do Trabalho entende que é necessária negociação prévia com os sindicatos antes das demissões em massa. Neste mês, por exemplo, diferentes liminares concedidas por juízes trabalhistas proibiram a Ford de demitir funcionários de fábricas na Bahia e em São Paulo após a montadora ter anunciado o encerramento de sua produção no Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.